As luzes mais famosas de Paris apagaram-se. Apagam-se as luzes, mas não se apaga a figura que marcou uma nação. Jacques Chirac, ex-presidente da França, morreu com 86 anos. Recordámos esta noite com emoção e carinho pela liberdade que ele tinha, pela personalidade, pelo talento que teve para conciliar simplicidade e grandeza da proximidade e dignidade, amor à pátria e abertura ao universal. As homenagens chegaram de todo o lado. A presidente indigitada da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou um grande dirigente e um homem que inspirou toda uma geração. Jean-Claude Juncker lembra um amigo fiel e um homem de fortes convicções. Michel Barnier, antigo ministro do Chirac, fala de um homem de Estado. Ele amava as pessoas, amava a França, amava o mundo. Tinha uma curiosidade insaciável pelas culturas do mundo. Era humanista e, ao mesmo tempo, homem de Estado. Continua orgulhoso de tê-lo servido. Um homem de Estado e uma voz pelo clima. Jacques Chirac foi um pioneiro na luta contra a mudança climática ao colocar o clima no centro da agenda internacional há muito tempo. A França perdeu um grande estadista, que era completamente dedicado à democracia e à cooperação internacional. A presidência decretou o próximo dia 30 de setembro, dia de luto nacional, em memória de Jacques Chirac, uma interna figura da política internacional.